Os anos de menos, a atriz Simone Soares, assim como milhares de brasileiros, sofreu com a ausência do pai, na infância e na adolescência. Aos 18 anos, ela resolveu procurá-lo, mas a situação não foi o que ela esperava. Simone, muito obrigada por estar aqui. Vamos entender um pouco a sua história. Seus pais se conheceram, sua mãe tinha 17 anos, ele 18, e aí ela ficou grávida e seu pai resolveu ir embora, é isso? É, na verdade eles namoravam, era um namoro sério, existe até convite de casamento, de um casamento que não aconteceu, por gênios diferentes, orgulho, vaidade, adolescentes, enfim, eles acabaram não casando. E minha mãe acabou escondendo do meu pai o dia do meu nascimento, até porque ela não queria que ficasse explícito, achando que ela tinha algum tipo de interesse. Então, a minha primeira certidão de nascimento, eu tenho só o nome de mãe. E assim foi até os 18 anos. E a família dele falava claramente, bom, seu pai mora em Fortaleza, ele se casou novamente, mas ele não quer contato com você. Eles deixavam isso claro? Sim. A vida toda. Simone, eu li uma frase que eu gostaria que você me dissesse se essa frase procede ou não, porque é uma frase que choca, né? Onde o seu suposto pai disse, bom, você vai morrer de câncer e você não vai ser reconhecida por mim. É verdade? É. Eu ouvi isso. Nossa senhora, eu vou te falar que... Eu fiquei muito magoada, porque logo depois eu recebi mais dois telefonemas da ex-mulher e da atual mulher me xingando, que eu não tinha direito, que eu era uma bastarda e coisas do gênero. É uma ferida que não cicatriza, Simone? Nunca. Nem um dia sequer. Porque como que você vai... Aceitar que você não é reconhecida por quem deveria te dar amor? Por quem deveria te amar? Pela vida toda. Eu vou deixar você agora no palco com a Luciana Gimenez, tá bom? Tá? Muito obrigada. Obrigada, Simone. Luciana, eu deixo a Simone com você agora. Nossa, que história, hein, Simone? Primeiro, eu queria agradecer. A gente sabe que é sempre muito difícil lidar com essa realidade mais uma vez e mais uma vez e trazer isso na televisão. Eu agradeço pela confiança. Obrigada a você pela oportunidade. Desculpa se minha voz ficar um pouco embargada e se eu derrubar algumas lágrimas. Eu jurei que eu não ia chorar, mas... Não começa, menina. Já comecei. Eu vou chorar junto. Não começa. Desculpa. Você fez uma campanha muito bonita, né? É que você encabeçou essa campanha que dizia que eu sou filha da mãe, mas tenho pai também. E hoje, no Brasil, 5 milhões de pessoas não têm nome de pai na certidão. Isso é uma coisa que a gente sabe que deve mexer muito com a pessoa. Por que o pai não quer me reconhecer? Como que você lida com isso? A gente vê que até hoje isso mexe muito com você, né? É uma dor que não consigo curá-la.